Mudando de assunto, porque agora chega a hora do esporte com a Paula e vamos balançar. Vamos lá! E aí, Paula? Fala, Mauro Tramonte. Tudo bem? Eu tô ótimo e você? Tudo bem. Hora de relaxar um pouquinho, né? Hora de falar de esporte, futebol, que legal, hein? Tá movimentado hoje, viu? Tem muita coisa aí. Bom, hein. Vamos lá, então, pra gente não perder tempo. Abraço. O Afonso Filho, que tá ligadinho aí com a gente. O Rogério da Silva, lá de Contagem, na região metropolitana. E também a Sabrina e o marido, William Douglas, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Douglas. William, parabéns aí pra você. Vamos lá, então? Vamos. Olha, gente, tem reforço importante na Toca da Raposa, viu, Mauro? É. O meia Marquinhos Gabriel foi apresentado aos jornalistas. Balança, vamos ver? Ele chegou todo sorridente. Deu um giro na Toca da Raposa para conhecer a estrutura do CT. E tá bom, viu? Nada de moleza pro meia. O cara já tá treinando. Mas a estreia na equipe mineira ainda pode demorar um pouquinho. Vou precisar um pouquinho mais de tempo, até porque nos Emirados o pessoal não treina muito, não tem tanta intensidade nos jogos, nos treinamentos. Então, muito calor agora. Então, tem que ter uma base pra, quando entrar em campo, tá apto a fazer tudo que é necessário. Na equipe Celeste, a concorrência no setor dele tá acirrada. Chego pra brigar, sim, pelo meu espaço. Todos aqui estão lutando em busca da titularidade. Então, eu chego com essa mesma vontade, vontade de vencer e conquistar muitas coisas aqui. Agora, a expectativa é pela chegada do meia Rodriguinho. Aliás, esse aí, Marquinhos Gabriel conhece bem, né? Jogaram juntos e foram campeões com o Corinthians. É um baita jogador, não tem nem o que falar, né? É jogador de seleção e a gente espera ser muito feliz aqui, juntos de novo, conquistar mais títulos. Paula, eu vou te falar, pra certas posições aí no Cruzeiro vai ser uma briga de foice. Vai. Porque tem três, quatro em cada posição, é só brigar. Será que isso é salutar pra um time ter tanto assim? Porque às vezes pode não entrar, às vezes pode esquentar banco, às vezes entra e não faz um bom jogo, porque tem muita gente em determinadas posições. Eu acho que é bom. Você acha que é bom? É bom, obriga os caras a correrem mais, a ficarem espertos. Sabe que tem alguém que pode pegar o lugar dele ali se ele for ruim. Pois é. Se tiver só o cara ali na posição, ele acomoda. Tem posição que tem cinco. Ah não, isso é. É, o Marquinhos Gabriel ali, ele vai concorrer com o quê? Robinho, ele faz a função do Thiago também de vez em quando. Três, com ele três. Pode abrir pela, aberto ali pela esquerda também. Pois é. Rodriguinho tá chegando aí também. Mas não tem algumas opções aí. É, acredito que vem mais pra compor o elenco, né, de imediato. Já Cruzeiro aí tem quatro competições, vai precisar muito. Inclusive a gente falou do Rodriguinho. Olha gente, o Gabriel Rodrigues, nosso disparada, tá lá já no aeroporto de Confins. Rodriguinho tá pra chegar, viu Mauro? Daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. E durante o programa ele vai entrar ao vivo aqui, mostrando a movimentação lá no aeroporto. Ótimo, só entrar. A gente vai estar aqui acompanhando. E olha gente, o Cruzeiro contratou também o lateral esquerdo Dodô. Viu, de 26 anos, que defendeu o Santos em 2018. Bom reforço, né? Bom, esse aí joga bem, esse menino. Pois é, o jogador vai ser emprestado ao time Celeste pela Sampdoria, da Itália, até o fim da temporada. E curiosamente, Dodô atuou nas categorias de base cruzeirense entre 2003 e 2007. Ó, tá aí, hein? É realmente curiosidade mesmo, acaba voltando, né? As origens, né? 7, 12 anos depois. Voltando as origens, hein? Aí o menino joga bem, viu gente? Joga. Uma sombra pro Egídio aí, né? É, joga muito bem. A gente tem que esquecer um pouquinho a piscininha agora e jogar bola. É isso aí, deixa a piscininha de lado. Tem que abrir o olho. A gente vem fazendo propaganda também aí de piscininha, né? E vamos jogar bola agora. Porque ele já passou a piscininha. Tá certo. Olha, gente, no Atlético também temos novidades, viu Mauro? O presidente Sérgio Sete Câmara bateu o martelo. Luan e Elias ficam no galo, viu? Peraí, então já bateu o martelo, acabou a novela? Tá certo. Roda aí. Aquela novela que o Levir queria que acabasse, acabou? Acabou. Então tá. Roda aí, vamos ver. Luan é jogador do Atlético, um contrato até. É abril de 2022. Posso garantir a você que dificilmente ele vai sair daqui, pelo menos nesse ano de 2019. Pro Luan sair do Atlético teria que ser por uma negociação irrecusável. O Elias tem contrato em vigor até o dia 30 de janeiro de 2020. O jogador interessa, obviamente, a outros clubes, mas vai cumprir o seu contrato. Porque isso não impede que a gente possa, oportunamente, também estar sentando lá com os seus procuradores e negociando até uma prorrogação desse contrato. Muito bom, então acabou a novela. Acabou. Que nem o Coisa falou lá, o Brevi. Acabou, você já tá chatinho, chatinho. Tá resolvido, tá batido o martelo, não se fala mais nisso. Luan, torcida, agradece, né? Agora, eu acho que o Elias não deve estar muito satisfeito, não. Não, não é que ir embora? Não, não é que ir embora. O Inter ofereceu um contrato aí de dois, três anos pra ele. É. Seria uma segurança financeira ali pro cara, né? Não sei, vamos acompanhar. O salário dele é bem alto aqui no Atlético, né? Pode ser que o Galo esteja esperando aí, ver como é que o cara vai se comportar na temporada, se ele vai bem, se não vai, pra decidir essa renovação ou não, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar o próximo capítulo, Elias. Ô Mauro, olha só, Luan e Elias, no entanto, não enfrentam nesta noite o Tombeice lá em Tombos. Viagem chatinha até lá, viu, gente? Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Ô Mauro, os titulares vão ser preservados para o Clássico no domingo. Agora, olha só a provável escalação do Galo. Nosso chute aí, tá? Vai lá. Cleiton, Carlos César, Martim Rea, Matheus Mancini e Ruki, Lucas Cândido e Neto, Leandrinho, Natan e Daniel Penha e o Alejandro Natak. Pera, não tem ninguém, então, que tá jogando mais. Nada, nada, só reserva aí, né? Pois é. Inclusive, quem fala com a gente hoje sobre essa oportunidade é o zagueiro Matheus Mancini. Balança. Sim, todo mundo tem esse entendimento de que vai ser preciso fazer uma rodagem no elenco. E eu tenho certeza que todo mundo tem se preparado psicologicamente e nos treinamentos pra quando vier a oportunidade estar preparado e poder corresponder da melhor maneira possível. Eu acho o seguinte, veja bem, eu também acho que tem que dar oportunidade pra esse povo jogar mesmo, né? Porque não adianta fazer um time com 20 e tantos jogadores e não botar esse povo pra jogar. Só joga quando machuca, só joga quando tem dois cartões amarelos, só joga quando for expulso. Eu também acho que tem que dar oportunidade sim, porque se tá no elenco, né? Foi contratado, veio como jogador que pode atuar. Claro. Então eu acho que tem que dar oportunidade sim. Somar com certeza um time bem alternativo. Agora o Galo pode ficar de olho aberto, viu? Porque a Tombense venceu, na verdade o Tombense venceu o Cruzeiro ano passado aqui no Mineirão. Eu lembro. Você lembra disso, né? Surpreendeu. Então o Galo pode ficar esperto aí. Recadinho, Mauro. Galera querendo participar com a gente, vamos lá? Vamos. Vamos ver quem tá ligadinho hoje com a gente. Marcelão. Marcelo da Penha Rosa. Olá, Mauro. Boa tarde. Manda um abraço para Ibirité e para minha esposa e meu filho, João Marcelo. Abraço, Ibirité. Com carinho aí do Mauro Tramontes, do Balanço Geral e da Paula Branche. Obrigado. Te agradeço a companhia, Marcelo. Obrigada. Mauro, vamos conferir então quais são os jogos dessa segunda rodada? Vamos. Bora lá? No telão, gente. Vamos acompanhar juntinhos, olha só. Hoje já temos às 7 horas da noite o RT contra a Caldense. E vai ganhar a Caldense. Aposta aí. Você falou? Tá falado então. Ó, Tom Benci contra o Atlético, uma viagem chatinha até lá, viu? É. É lógico. Nossa, o Atlético vai pegar um voo até Campos, até Campos do que? Me ajuda aí, ô Comini? Campos dos Goitacazes. Aí de lá eles vão mais uma hora e meia de ônibus até Tombos. Imagina. É. Fora esse trajeto todo, né? Realmente, vou voltar também, né? E tem que voltar, né? E tem clássico no domingo. Tem isso também. Viagem, cansa. Mas lá de fora também tem um clássico, não tem? Temos. Tupi na base, Tupi. Meu Tupi. De coração. Às 8 horas da noite. Vamos logo na sequência. O segundo telão. Temos Boa Esporte contra o Guarani. Vai ser um joguinho bom também, né? Vai, Varginha. Cruzeiro, então, recebe patrocinense às 9 e meia da noite, aqui no Mineirão. E amanhã, fechando a rodada, Mauro, temos América e Vila Nova. Ó, vale a pena assistir se América e Vila Nova, viu? Vai ser, eu acredito, se eu vi um jogo bom. Porque o América vem do empate, Vila Nova vem de uma derrota em casa. Vai ser bom. Eu acho que vai ter que dar uma... Né? Pressionado ali, né? Pressionado aí. Vamos aguardar. Tá certo. Olha, gente, o clássico Atlético e Cruzeiro será apenas no domingo, né, Mauro? Mas olha, as polêmicas já começaram. Mauro, dirigentes dos dois clubes se reuniram na Federação Mineira para definir os detalhes dessa partida. O visitante Atlético, presta atenção, terá direito a 10% da carga de ingressos, com cada bilhete custando 120 reais. Nossa, mano. Em setores bem semelhantes ali do estádio, os cruzeirenses vão pagar 20 ou 30 reais pela entrada. Bastante diferença aí, né? Demais, velho. 120 para 20, 30 reais? E aí? Ah, isso, claro, gerou um protesto, né, do vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido. Abre aspas aí para o que ele disse. O mandante do clássico vem alardeando que pretende dividir com o Atlético, meio a meio, o estádio nos clássicos. Entretanto, no primeiro jogo do ano, já impõe dificuldades para os ingressos do visitante. Não aceita sequer ingressos consignados. Minha opinião, não há acordo nenhum com esse clube. Fecha aspas. Está bravo aí. Mas coitado dos torcedores, então, aí do... Do Atlético, né? Do Atlético, pagar 120 pau para assistir um jogo. Meu Deus do céu. É dinheiro para caramba. Boa grana, né? Ué, eu sei que quem ganha um salário mínimo, por exemplo, 900 e poucos reais, é mais que 10% do salário mínimo, pô. Tá não, é? Ué. Puxado. Olha, você vai pegar um taco, você vai pegar um, sei lá, um aplicativo, vai pegar um ônibus, vai comer alguma coisa. Às vezes o cara não pode levar ninguém, tem que ser ele sozinho e dividir no mínimo aí, separar os 180 conto para ele, para um clássico desse aí, ó. Né? Vai comer, para pegar uma condução. Se for sozinho, né? Se for com a família, então... Se for sozinho, se for com mais uma pessoa, pode separar aí quase 350 conto. No mínimo, viu, Mauro? Tem um almocinho também, depois? É, realmente. Domingo? Domingo. Olha, eu achei meio puxado. Tá, tá bem puxadinho mesmo. E olha, Mauro, uma última notícia. A imprensa argentina divulgou um áudio do jogador que desapareceu na segunda-feira em um voo que saiu da França. E na mensagem, ele está bastante incomodado com a situação da aeronave. Vamos ver. Emiliano Sala, que jogava no Nantes da França, pegou um avião para o país de Gales, onde começaria a atuar pelo Cardiff City. Mas a aeronave perdeu contato quando sobrevoava o Canal da Mancha. O jornal argentino Clarim divulgou o último áudio que Sala enviou para amigos. Na noite passada, em Nantes, fãs prestaram homenagens ao jogador. Ele jogava no futebol francês desde 2012. Equipes de busca estão trabalhando e cobriram uma área de mais de mil quilômetros quadrados, mas ainda não há sinal do avião. O voo era particular e só carregava Emiliano Sala e o piloto. Agora, vem cá. Ele falou que o avião estava caindo nos pedaços. Eu não entraria no avião. Eu não vou entrar no avião desse aqui que é nos pedaços nem a pau, meu amigo. Ô, Mauro, eu confesso que eu achei ele até um pouco tranquilo na hora de falar ali, né? Você não achou, não? Pois é. Claro que a gente não está vendo a reação do cara ali na hora, mas eu já ia estar gritando, desesperada ali, pelo amor de Deus. Não, assim, eu não vou entrar nesse avião. Dá licença. É, ué. Agora, eles podem estar achando também que eles podem ter usado algum bote de salva-vidas e eles estão aí bem perdidos no mar, né? Porque caíram perto do canal da mancha. Ou então algum navio tenha resgatado. Mas não tem comunicação nenhuma disso. Tomara que... Tomara que isso tenha acontecido, né? Tem acontecido isso mesmo, né? Ou um bote de salva-vidas, né? Ou então parece que já acharam várias peças, alguma coisa, mas não sabe ainda se é ou não do avião. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. A gente vai trazendo todas as notícias aqui no bloco. Com certeza. Amanhã tem mais? Tá, amanhã tem. Valeu. Um beijo. Valeu, gente. Amanhã a Paula volta com toda a sua simpatia aqui no programa de esporte.